Bernardo não consegue se lembrar que o acidente que sofreu no passado foi provocado por sua própria mãe. Eu bati com a cabeça e não sei de mais nada. O que houve? Onde foi isso? O que aconteceu depois? Mas o reencontro com Emília, o seu grande amor, pode ajudá-lo a resgatar a memória. Você vai se lembrar de tudo, Bernardo. Eu vou ajudar você. Hoje. Meu amor por você é a única certeza que eu tenho. E a mulher. Além do Tempo